Algumas das medidas que vocês e bem aqui discutiram a esta mesa são algumas das medidas que José Sócrates vai levar precisamente ao Conselho Europeu e o que vos pergunto é se são medidas que vão acabar por acalmar um pouco os investidores ou se ainda assim Portugal está dentro de um saco de que não se consegue liberar enquanto não houver aqui qualquer coisa que abande, seja um FMI, seja uma boa execução orçamental, o que é que vai acontecer? As medidas que vão sair das reuniões que estão previstas não só a nível nacional como a nível europeu, poderão lançar alguma acalmia temporária sobre os mercados, porque as necessidades de financiamento atuais também são poucas, então as de 2010 estão satisfeitas, as de 2011 só lá para fevereiro e março é que começam a acentuar-se, portanto acredito que nesta passagem de ano, nesta época que as coisas se acalmem um bocadinho, mas não vai ser solução, porque o que está aqui em causa é não só, como disse o professor, a ausência de projeto nacional, mas também uma ausência de projeto europeu, portanto a Europa também não sabe bem para onde é que quer ir. Não sabe ou há alguns que sabem para onde querem ir e esse caminho é completamente diferente para onde os outros querem ir? Se o sabem estão a tomar uma posição muito individualista, porque a Europa, a razão de ser da Europa não é o individualismo, ela apareceu, portanto a União Europeia apareceu para criar uma união de Estados e não voltarmos àquilo que era antes da CEE ou ainda isso recuarmos mais um bocado antes da Primeira Guerra Mundial, em que os Estados se defendiam, quase que faziam muralhas nas fronteiras para se defenderem uns dos outros, não só em termos militares, mas também em termos económicos. Portanto, eu penso que a solução de Portugal passa pela solução da Europa e portanto não o governo português ou o Estado português, só por si, dificilmente encontrará uma solução viável. Pode ajudar, mas não chega. A Europa, este impasse que se mantém de uma forma permanente e desde há longos meses... Mas o impasse é em relação a quê, especificamente? Em relação à definição de uma política, à definição de objetivos para a própria Europa. Portanto, é que a própria Europa não sabe o que é que vai ser depois da crise, nem sabe exatamente... Neste momento qual é a preocupação? É ou não resolver a crise? É cada um defender-se. Ou seja, na Europa o que estamos a verificar é que cada país está a tentar defender-se, defender-se dos seus problemas, defender-se dos seus dificuldades de financiamento e não está a haver aquela solidariedade que serviu de base à criação da União Europeia. Precisamente porque falamos também de solidariedade em relação à possibilidade, que é uma possibilidade que vai estar em cima da mesa no Conselho Europeu, este fundo de resgate ao euro futuro e permanente, voltamos a ter aqui uma discussão enviesada, não é? Temos Alemanha e França para um lado e os outros países para o outro. Qual é a sua análise? Bom, respondemos já a essa questão, que é muito interessante. Eu queria chamar a atenção também do seguinte, medidas que nós vamos para cima da mesa hoje e a questão que se coloca também é saber se chega ou não chega para que os chamados mercados fiquem mais tranquilos e mais seremos. Não chegam os mercados, os credores potenciais não vivem de ilusões nem de promessas, vivem de factos consumados, de contas que fazem, de observações objetivas e o problema do país. É esta, é que nós temos para o próximo ano de 2011 a perspectiva de um crescimento de menos 1%, ou um crescimento muito fraquinho, atender para zero, na presença de zero, mas na esquerda para a direita, vamos dizer zero, e temos um déficit previsto, vamos ver se conseguimos lá chegar, de 4,6%. Ora bem, vamos dizer que quem investir a Portugal neste cenário, um credor, fica pior porque a situação de solvência do país ainda se agrava mais. Vamos dizer que quando nós conseguirmos inverter esta situação, o país, e ter um crescimento superior ao déficit, ou um déficit inferior ao crescimento, os credores são capazes de respirar um pouco mais aliviados. Os credores ainda não desistiram de Portugal, Portugal continua a ser um ativo procurado, a questão é que está a ser muito pressionado pelas taxas. Com certeza, e porquê? Por causa do risco, mas um dia isso pode acontecer, porque há situações... Mas isso é também o jogo dos investidores, ou não? Claro. Ganho mais aqui, perco mais ali. É também, simplesmente, põe-se também sempre um problema de segurança e rentabilidade. Eu estou seguro, é que o que empresta a Portugal não põe todo o seu dinheiro só em Portugal, porque seguramente tem uma parte dos seus fundos também investidos, com menos rentabilidade, mas com mais segurança. Vai-se investendo, ainda bem, simplesmente isto acaba por ser depois incomportável. Mas vamos dizer que o panorama para Portugal pode ser reduzido e será reduzido quando se inverter essa situação. E agora em relação a este fundo permanente de resgate do euro? O fundo permanente de resgate do euro, o que se diz, é que ele ainda não foi... Vamos dizer, há aqui, todos se defendem, agora de uma forma individualista, até, egoísta até, mas vamos dizer que a defesa, são dois blocos, os que estão por cima procuram não ceder muito à questão de dificuldade. Temos um lado da Alemanha, Áustria e a Holanda, e que resistem muito a ter que ceder aquilo que têm exatamente para os periféricos. Mas ralham com razão ou não? Em certa medida sim, porque nós, vamos dizer, nós, às vezes, nós não aqui, mas às vezes procuram-se de diabolizar a dona Merkel. Bom, o problema é que a senhora também está sob o escrutínio dos seus eleitoras, não é um ato, acho eu que não é um ato má vontade, duas alemães, dizer agora não vai mais dinheiro para esse fundo de estabilidade europeia a partir do nosso bolso. Ela também, um dia destes, tem que prestar contas aos seus eleitores. E os alemães não estão muito, havendo 60%, quer que se quer manter no euro, mas quer pôr também o respeito daqueles que ultrapassaram os limites do conveniente em matéria de custos e de gastos. E dizem, nós não queremos alimentar mais esse, não digo desmanjamento, esse sobreconsumo desse pessoal lá do Sul. E, portanto, a dona Merkel está aqui um bocado ensanduichada por muito boa vontade que estivessem de defender e ajudar a Europa Sul. A verdade é que também tem os seus eleitores, pressioná-la, e, portanto, ela tem que saber gerir esta crise. E vamos dizer, nós também temos que olhar para a nossa vida e ultrapassar estas insuficiências que foram um bocado estimuladas, mas foram criadas por nós. E nós, se o fizemos, temos que o desfazer agora, este nó. Posto de parte a posição da senhora Merkel e também de outros Estados, gostava de ter a sua análise em relação a este fundo, que no fundo vem substituir o Fundo de Estabilização Europeu, que acaba, expira neste caso, em 2013. Até lá, os Estados-membros têm que alterar o Tratado de Lisboa e aqui pode haver alguns perigos, porque alterar um tratado, retificar, é sempre uma confusão e pode demorar algum tempo. O que é que antecipa para todo este processo? Bom, aí está uma coisa positiva no âmbito da União Europeia, que é a criação deste mecanismo permanente de correção da dívida. É uma coisa positiva. Nós passamos o tempo a enfatizar o que é negativo. Bom, isso é positivo. É positivo porquê? É positivo porque é um mecanismo que pretende estabilizar um problema, que é um problema real no âmbito da União Europeia, que é o problema da dívida dos Estados, que estão entre os 60% e mais de 120% do PIB. Portanto, há um estoque de dívida no âmbito da União Europeia, que é um problema da União Europeia, que a União Europeia tem que exerir. E, portanto, introduzir um mecanismo que facilite um processo de solução Estado a Estado ou no âmbito da União Europeia, como agora se vem preconizando até pelo próprio FMI, e muito bem, no âmbito da União Europeia, um mecanismo que permita à Europa, no seu conjunto, resolver ou ir resolvendo os problemas mais agudos de dívida pública e planear um reembolso dessa dívida pública num horizonte de 30 anos, 40 anos, porque esta dívida pública, pense só em Portugal, 150 mil milhões, nós vamos precisar, se nós puséssemos mil milhões por ano de lado, e estamos a falar já de mais de 1% do PIB, nós levávamos 150 anos a pagar esta dívida. É que estes números, ainda não há ninguém que fala nisto, mas esta dívida tem que ser paga, e tem que ser paga em Portugal, em Espanha, na Irlanda, na Alemanha, em França, em todos os países da União Europeia, porque todos eles têm dívida, até a própria Alemanha tem uma dívida imensa, não é? Só que a Alemanha, de facto, como se disse aqui, tem uma capacidade de crescimento e uma economia forte e pode, com certeza que a Alemanha não vai ter problemas de salvabilidade da sua dívida, já os países crescem pouco, estes vão ter. Será por isso mesmo que a Alemanha, não tendo estes problemas, não quer continuar a ajudar os países que se portaram mal? Não, eu acho que a Alemanha tem um lado, exatamente, que se portaram mal, todos se portaram mal, uns talvez tenham portado um bocadinho mais mal que outros, mas todos se portaram mal porque todos fizeram inchar a dívida pública e, portanto, e agora, é uma dívida que tem que ser paga. E o problema da Alemanha? A Alemanha diz assim, bom, mas a dívida pública não pode ser um problema só dos contribuintes europeus, leia-se contribuintes alemães. Tem que ser um problema também dos criadores. E eu estou de acordo com a Angela Merkel, não pode ser os criadores, também não podem. Digamos, emprestar dinheiro só porque se trata da zona euro, emprestar dinheiro a rodos, como foi feito nos últimos anos... E depois não partilhar responsabilidades, no caso do... Exatamente, porque resposta é responsabilidade. E também há aqui uma questão muito importante, é que não se... a receber... é... portanto, é justo que as dívidas sejam pagas. E as dívidas têm que ser pagas. Mas não é lícito que os cidadãos dos países que têm problemas de dívida, que não é um problema criado só por eles, é criado pelo sistema, sejam condenados à miséria e à fome, e a viver e a não ter esperança de vida durante décadas, como aconteceu noutros países com problemas de dívida, só para que os problemas de dívida sejam resolvidos. E Angela Merkel tem razão. Esse problema é também um problema dos criadores. Estamos praticamente a terminar. Eu gostava ainda de o ouvir e perguntar se neste mecanismo não pode haver ainda o reverso da medalha. Se os países souberem que têm ali um mecanismo, que vai ser sempre a plataforma de salvação, de salvação, será que podem voltar ou não a pôr o pé de fora e a pisar ali a linha das dívidas públicas, dos déficits e afins? Exatamente. E isto é a propósito dos eurobônus. Precisamente. Exatamente, que tem a ver com esta situação. Tem duas faces. Tem a moeda que realmente, ou do lado de uma face da moeda, será de facto a proteção de determinadas situações de crise nos Estados-membros, isso tudo bem, esse mecanismo poderá funcionar para esse fim e será lógico, mas a outra face da moeda é exatamente o relaxismo com que os países começam a ver este mecanismo e eventualmente possam fazer um resbalar contínuo, porque tem sempre aquele fundo, aquela bengala sempre de apoio. e claro está que poderá ser a outra face da moeda. Eu também gostaria aqui de chamar a atenção... Em 10 segundos. Em 10 segundos. Sim, muito rápido. Sobre toda esta problemática e eu faço, eu recordo aqui ontem as palavras de um responsável político português, em que afirmou que há uma campanha cerrada contra o euro. Eu aqui gostaria só de chamar a atenção muito rápido, que de facto, eu de certa forma estou de acordo que de facto há aqui uma campanha cerrada internacional contra o euro, mas que de certa forma esta campanha, parte dessa campanha, até vem de dentro da própria União Europeia. Vamos terminar o raciocínio no próximo Conselho Consultivo? Certo. Muito obrigada, meus senhores, pela vossa presença, é sempre um gosto ter-vos aqui. Foi a antevisão do Conselho Europeu que reúne esta quinta e sexta-feira em Bruxelas os líderes dos 27 Estados-membros neste Conselho Consultivo de quarta-feira, dia 15 de dezembro.